Se você se agarra a certo pensamento com força de vontade dinâmica, ele finalmente assume uma forma exterior tangível. Dotar um pensamento de força de vontade dinâmica significa aferrar-se a ele até que esse padrão de pensamento desenvolva força dinâmica. Quando um pensamento se torna dinâmico por meio da força de vontade, ele pode manifestar-se de acordo com o desenho mental que você criou. Como pode você desenvolver a vontade? Escolha algum objetivo que você acredite não poder realizar e procure com toda a força alcançá-lo. Quando obtiver êxito, passe a algo mais difícil e continue exercitando desse modo sua força de vontade. Se a dificuldade for muito grande, ore profundamente. Senhor, me dê o poder de superar todas as minhas dificuldades. Você tem de usar a sua força de vontade, não importa o que você seja ou quem você seja. Se depois de raciocinar calmamente, você decidir que o que se dispôs a fazer é certo, ninguém deveria poder ser capaz de impedi-lo. Se eu estivesse desempregado, sacudiria o mundo inteiro até que dissessem, dê-lhe um emprego para que ele fique quieto. Se você se convenceu de que é um mortal, desamparado e permite que os outros o convençam de que você não pode obter um emprego, então decretou em sua própria mente que está acabado. Não é julgamento de Deus ou do destino, mas sim sua própria sentença sobre você mesmo, que o mantém pobre ou preocupado. Êxito ou fracasso são decididos em sua própria mente. Mesmo contra a opinião negativa do resto da sociedade, se você revela por meio da vontade que tudo conquista, dado por Deus, a convicção de que não pode ser abandonado para sofrer em dificuldades, sentirá um secreto poder divino descendo sobre você e verá que o magnetismo dessa convicção e desse poder está abrindo novos caminhos para você. A época do fracasso é o melhor tempo para plantar sementes do êxito. O golpe das circunstâncias pode confundi-lo, mas mantenha a cabeça erguida. Tente sempre uma vez mais, não importa quantas vezes tenha falhado. Lute quando achar que não pode mais lutar, ou quando achar que já fez o melhor possível, ou até que seus esforços sejam coroados de êxito. Aprenda a ousar a psicologia da vitória. Algumas pessoas aconselham, não fale de fracasso de modo algum, mas isso não resolve. Primeiro, analise seu fracasso e suas causas, aproveite a experiência e não pense mais nisso. Embora fracasse muitas vezes, o homem que continua se empenhando, que não se deixa derrotar interiormente, é uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. A vida pode ser sombria, as dificuldades podem vir, as oportunidades podem transcorrer sem serem utilizadas, mas nunca pense, estou liquidado, Deus me abandonou. Quem poderia fazer algo por esse tipo de pessoa? Sua família pode abandoná-lo. A boa sorte pode parecer deixá-lo. Todas as forças humanas e da natureza podem se imobilizar contra você. Mas pela qualidade da iniciativa divina no seu interior, você pode derrotar todas as investidas do destino, criadas por suas próprias ações errôneas do passado. E em marcha, vitoriosa, entrar no paraíso. Se você é guiado pela consciência divina, então mesmo quando o futuro parece absolutamente negro, tudo, no fim, acabará bem. Quando Deus o guia, você não pode fracassar. Você precisa banir o pensamento de que o Senhor, com seu poder maravilhoso, está muito longe lá no céu e que você é um vermezinho desamparado, sepulto em dificuldades aqui na Terra. Lembre-se de que por trás de sua vontade está a grande vontade divina. Tropeçar e cair no mau caminho é apenas uma fraqueza temporária. Não pense que está completamente perdido. O próprio solo em que você caiu pode ser usado como apoio para que se levante novamente, se você aprender com suas experiências. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Vamos lá. Abertura